Olha lá, olha o avião subindo, vai Vai logo, eu já liberei no QI Eu liberei no QI Meu Deus, agora vai Olha Meu pai, olha que lindo Eu quero ver ele subir Ah, era pra mim ter filmado Cadê? Ah, não acredito Cadê ele? Ah, foi embora Quando ele chega subir, tá olhando Não dá pra ver Olha lá, olha lá Não dá pra ver